Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros, poemas de fantasia e horror para download gratuito. Eu tenho também o Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG e aqui no YouTube eu tenho outro canal que é o Melhores em Inglês com dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e eu achei doido demais. E hoje no Nitro Leituras eu trago as minhas impressões sobre esse belo e literário romance de fantasia de Fábio Cabral, que é o Ritos de Passagem, que é um romance sobre várias jornadas de amadurecimento em um universo inspirado por lendas, mitologias e culturas africanas. Então, Ritos de Passagem, ele é da editora Giostri, foi publicado em 2014, tem 219 páginas. É um livro fantástico, gostei demais, tem até uma dedicaçãozinha aqui para mim do Fábio Cabral, fiz questão que ele colocasse. E sobre o que é esse livro? Então vamos ver a sinopse. Numumba, Nolongolungo e Kinemara. Quatro jovens que estão na fase da vida em que cada dia há um novo desafio a superar, em meio às normas de conduta e expectativas criadas sobre eles pelo meio em que vivem. E que mantém as tradições expressas nas antigas lendas da África. Uma narrativa envolvente que retrata os desafios e temores da transição para a vida adulta e incentiva a valorização da cultura afro. Então, o continente, o continente africano, ele possui uma infinidade de mitologias e lendas. Um tesouro enorme de histórias que podem servir de fonte de inspiração para narrativas contemporâneas de fantasia. Então, atualmente, autores clássicos, né, como Otávia E. Butler e autores contemporâneos que estão fazendo o maior sucesso, como Anine Diocorafor, Lauren Bowie, Sky Ashanti, Nancy Farmer, Charles Saunders, que isso é a tradição lá da década de 70, do Soul and Sorcery, que é muito bom. Milton J. Davis, né, Milton J. Davis também trabalhou com Soul and Sorcery, que é uma espada de feitiçaria, mas com inspiração e com protagonistas vindos da cultura africana. Entre muitos outros, eles têm buscado a Niket Yokorafor, a N.K. Jamsin também, que está fazendo um sucesso agora, trilogia fantástica. Vou trazer aqui no livro de leituras a última. Eu li todos os livros dela também, muito bom. E todos esses autores, eles têm buscado nas lendas, nas culturas, nas mitologias do continente africano, a fonte para suas histórias de fantasia e de ficção especulativa e do que a gente chama hoje de afrofuturismo. Isso no futuro, né? Aqui seria afrofantasia, né? Os ritos de passagem de Fábio Cabral, ele entra dentro dessa tradição recente, né, da literatura de fantasia, que chegou no mainstream, não é recente, mas que chegou no... está se popularizando, né? Mas aqui nós temos uma narrativa híbrida, que é, ao mesmo tempo que narra uma história de amadurecimento e aventura, ela também trabalha a forma da narrativa, usando técnicas como fluxo de consciência, a narrativa a partir do tempo psicológico, surrealismo e o ritmo poético em muitas de suas passagens. Então, essa obra, eu considero, assim, uma obra que também está ficando... está na moda, assim, quer dizer, está bem em voga, que é uma obra híbrida, é um gênero híbrido. Você tem fantasia, experimentação literária e um estilo mais poético, mais literário junto, né? Muito, muito legal. A história se passa em um cenário de características mitológicas, né? Uma espécie de tempo antes do tempo atual, é um tempo mitológico, com uma sensação de gênese, assim. E o mundo de escrita, ele é muito interessante, isso me chamou muita atenção, né? O mundo é muito interessante e original, é construído, eu imagino, né, a partir de um amálgama de diversas tradições, de costumes, filmes, de descrições da sexualidade, de histórias e das lendas tribais da África pré-colonial, pré-época do colonialismo. Os capítulos, cada capítulo foca em cada uma das crianças que são escolhidas, são as crianças, os protagonistas, o Numumba, o Nolong, o Gulungo, a Kinemara, né? Eles são, são meio que escolhidos, assim, para assumir um destino importante dentro do universo da história. Alguns capítulos, eles seguem uma mistura de técnicas narrativas do fluxo de consciência, de contação de histórias ou do caos, né? Como a gente diz aqui em Minas. Tem algumas partes que lembram muito a tradição mineira do caos, né? Que isso causa um efeito, esse estilo literário causa um efeito de mergulho em uma visão de mundo muito diferente da visão tradicional, ocidental, racional e tudo. E essa escolha do autor, né? Tornou a subjetividade dos personagens um dos focos da narrativa de rito de passagem. Cada capítulo tem um ponto de vista e muda radicalmente o estilo das frases, o estilo da sintaxe, ou seja, tem esse lado literário, esse trabalho com a prosa, meio experimental, meio literário, muito legal nesse livro. As tramas de amadurecimento, né? São brutais. Os protagonistas, eles sofrem muito, eles sentem muita raiva pelo que consideram ser um mundo injusto ao seu redor, né? E tem em comum uma espécie de rejeição brutal de si mesmos, de quem eles são antes de embarcar na jornada de amadurecimento. Essa rejeição de suas próprias identidades, né? Os forçam numa busca de identidade que é bastante imprevisível. As narrativas são bem imprevisíveis. Eu gostei disso. Fiquei muito encantado com a prosa, que é muito poética, bem escrita, né? A voz narrativa varia muito de um personagem para o outro e isso é feito com grande habilidade, com alteração de sintaxe, vocabulário, ritmo das palavras, muito legal mesmo, né? E é o tipo de livro que ele ganharia muito se tivesse uma versão em audiobook, que é um tipo de livro que fica muito bom quando lida em voz alta. Eu li alguns capítulos em voz alta para sentir a prosa e ficou bem legal. Alguns pontos de vista narrativos, né? Devidamente separados por capítulos, eles são compostos, por exemplo, em frases inteiras, sem ponto final, em puro fluxo de consciência. Lembra muito o Kerouac, do On The Road, né? E algumas do pessoal do modernismo, da literatura modernista. Mas quando você lê em voz alta, ele muda, ele cria um ritmo que lembra muito a contação de histórias ao redor de fogueiras e outros lembram mais uma espécie de confissão do protagonista, do personagem do capítulo, se dirigindo ao leitor, né? Uma espécie de confissão íntima do personagem que se dirige ao leitor. A narrativa também contém, mas isso é a parte mais do estilo, né? A história tem muitos feitos épicos, tem monstros, tem aventura, tem mistérios guardados por deuses estranhos, tem os deuses, assim, bem diferentes do tradicional. A narrativa também contém muitos temas interessantes, como a relação entre as pessoas, o como lidar com o diferente, a rejeição do diferente, o tema da futilidade da guerra, a necessidade da autoestima, de criar uma autoestima para você vencer, para você entrar numa busca de identidade, você precisa querer buscar algo, querer uma mudança no seu interior. Também tem um aspecto feminista na história por causa de um matriarcado, algum dos do... tem uma sociedade matriarcal de mulheres extremamente poderosas, isso dá... coloca alguns temas bem interessantes na narrativa. E eu gostei bastante, então, do Ritos de Passagem. Fica a recomendação para quem curte uma prosa mais literária, né? E romance de fantasia mais bem original, com inspiração de cultura africana, e que quebra as expectativas do leitor, né? E fazendo passar por uma experiência única, um mergulho numa subjetividade diferente do que a gente está acostumado, né? Por causa, justamente, dessa inspiração na África pré-colonial. E é isso aí. É um livro que tenta buscar responder a pergunta Quem Sou Eu? Que é uma pergunta clássica, e aqui está a resposta no Ritos de Passagem. Então, fica a recomendação. Eu convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Também trabalho com aulas de inglês por Skype, particulares, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis. E tem aqui no YouTube o canal Melhor em Seu Inglês. Visite lá, se inscreva e tenha dicas diárias de inglês, dicas de gramática, aula de gramática, como estudar inglês sozinho pela internet e vários podcasts, ok? Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguarde o Maca da Caveira, que é o meu primeiro livro da trilogia de Fantasia Sombria e Adulta Legião, que eu vou lançar para a editora Redbox, que também vai sair o cenário de RPG Legião, que eu co-autorei para o jogo de RPG Old Dragon, ok? E fica aí com o Ritos de Passagem do Fábio Cabral. Até o próximo Nitro Leituras! Tchau! 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 Tchau!